Música Fala aí pessoal, aqui é o Terry e hoje eu vou trazer pra vocês galera mais um vídeo Seguinte pessoal, como vocês já sabem, eu amo o modo história aqui do game GTA V E o meu personagem favorito é o Trevor Então eu tive a ideia de vídeo aqui de compartilhar com vocês 3 momentos de fúria Que o Sr. Phillips tem aqui no game Galera, tem cada momento louco que ele fica cego de raiva, é bem da hora E no final desse vídeo também eu vou compartilhar o resultado do sorteio que estava rolando aqui no canal E vamos saber quem foi o grande vencedor, belezinha? Então vamos nessa Primeiro ataque de fúria do Sr. Phillips no game, já é logo na primeira missão que ele aparece A missão Sr. Phillips Ele está com a namorada do Johnny e a televisão está ligada E ele descobre que o Michael está vivo O Michael, o melhor amigo dele, que ele está de luta há vários anos E por azar, o Johnny chega bem na hora errada Para tirar satisfação Porque o Trevor está com a namorada dele, né E nisso galera, o Trevor está Furioso, ele está cego de raiva E ele desconta Toda a fúria dele no Johnny Mata o Johnny, né Facilmente E ainda de quebra Ele vai lá no esconderijo do The Lost Mata todos os motoqueiros E no final ainda Ele vai lá no rival dele Que é o Ortega E destrói o trailer do Ortega E ainda mata Então o Trevor já chega chegando aí no GTA V Essa missão é cabulosa, hein I'm wiping out my hole It's pretty scary Back to you in the studio You wanna get lit now, Sugar? Trevor, baby You wanna smoke up now? Don't do it, Johnny Don't do it Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you assholes Don't do it, Johnny I told him, Trevor I told him We all get high We all get high But that don't make it right Leave it, Johnny Leave it The crystal has got us, babe But that don't make it right Don't make nothing right Not what you done with me I'm telling Johnny, leave it I ain't leaving nothing Trevor I'm talking to you, motherfucker Are you? What are you saying? Fucking my girl, man It's wrong Oh, I gotta fuck someone You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy All right, let's fuck You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor I told him Leave it Leave it Shut up, Ron I'm about to fuck me a method Ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor Oh I still love her All right, cowboy Hey, I know Hey, come on Shh I don't mean nothing by it, man I just I know I'm messed up I know, cowboy It's okay, man Come here Okay Yeah Shh Fucking shit Cut, cut, cut Cut Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? You fuck Johnny Next time, don't get in my fucking face I just saw a fucking ghost And I gotta hear your crap Get up Get up Fuck you, then Wait Fuck Sure as shit or one dumb, ignorant White trash, hill-belly, Wallace You're damn right Chang Chang, spreadsheet Let's head outside and talk terms La 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 Quiet Gentlemen I think I have proved that my organization can handle weight And I think I've proved that my organization is a reliable supplier In short It's you And me Now give me some of that goddamn axe I'm afraid We want to go down a different path What? We want to explore other opportunities You're the坏傢伙 You're the坏傻 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 Shut the fuck up Our boss Mr. Chang's father wants something a little larger We want to move drugs Perhaps guns This is my life's work This is my life's work I mean, since I was a little kid I dreamt big You know, I've always wanted to be an international drug dealer And an weapons trader All right So I'm begging you Let's make this happen I'm very sorry You're sorry? You're fucking sorry? I just spilled my fucking guts out to you And you say to me you're sorry Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say Oh, no, no, no You're at fucking liberty In fact, I'd say you are obliged Who? The O'Neill brothers The O'Neill brothers, huh? Yeah You're fucking me No Because those fucking O'Neill brothers I hear a little birdie telling me That they have a bit of a problem Since one of them is going to have to be Surgically removed from the skull of the other Fuck you guys And fuck them Oh, no, no, no Ah! Outro ataque de fúria violento, galera Do Trevor É na missão Labrinto de Cristal Onde ele está pra fechar um negócio aí Com o Mr. Chang De tráfico de armas e drogas E no último minuto O Mr. Chang muda de ideia E dá o serviço aí pros irmãos O'Neill Aí o Trevor fica louco de raiva, galera Inclusive se você entrar no carro Logo após que ele sai do bar gritando Se você estiver ouvindo um hip hop ou um pop Ele coloca na rádio de punk rock Pra extravasar, né? E aí ele vai lá na fazenda dos irmãos O'Neill Descontar toda a raiva dele, galera Inclusive dá até meio que dó Porque o Trevor, ele tá falando do serviço dele E ele fala que Ele até implora pro chinês Pra o chinês não mudar de ideia Só que o chinês aí é arrogante E fala que não tem como Aí o Trevor vai lá na fazenda E desconta toda a fúria Que ele está sentindo no momento E aí Ele não pode vir aqui Stop ele Gas, no um laboratório de medias Oh, você vai se matar, você idiota Tchau, tchau. 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 Igor, ele marcou dois amigos no comentário uma página dele ali do canal, certinho, belezinha e eu vou conferir certinho, pessoal mas provavelmente o Igor deve me seguir, eu já conversei com ele no Instagram algumas vezes tamo junto aí, Igor, parabéns, cara mas é isso, pessoal, vai vindo mais sorteios aí pela frente, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de sempre tamo junto sempre, belezinha um abração pra todos vocês valeu, falou valeu, valeu